Bom dia, então, gente. Estamos aqui hoje para mais um encontro da Unidade de Pesquisa, Literatura e Psicanálise do Gradivo Instituto de Psicanálise. Eu sou Sisu Eito, faço a curadoria e coordenação desse projeto. No nosso grupo de leitores, nós temos psicanalistas e não psicanalistas interessados pela psicanálise. Tanto o grupo do WhatsApp, onde a gente dialoga, como esse encontro aqui, eles são abertos e gratuitos para os nossos convidados. E lembrando que a gente está gravando esse momento para depois nós colocarmos no YouTube, no canal de VAM e a Estante. E outros 12 encontros estão lá já gravados e postados. Tem uma playlist específica lá. E a dinâmica desse grupo, dessa unidade de pesquisa é a seguinte. Eu faço a escolha de dois títulos por mês, indico para o grupo que vota em uma das duas propostas para a gente ler e discutir. Em abril, o livro já foi escolhido por pedidos. Eu sugeri dois, eu sugeri dois da Marguerite Duras e o grupo votou em um deslumbramento. E nós vamos conversar sobre ele no dia 29 de abril, que é o último sábado, então, de abril, como sempre, de 10 ao meio-dia. O livro escolhido de março foi Luxúria, de Raven Leilani. E nós temos aqui duas convidadas que foram escolhidas pela aproximação da sua experiência de vida e profissional com a temática do livro. São pessoas queridas da Gradiva. E desde já eu agradeço a presença da Juliane e da Eliane aqui. A disponibilidade de vocês, eu vou apresentar vocês agora melhor. A Juliane Barones Andonadi Trinchetti é psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em gestão estratégica de recursos humanos, em psicologia jurídica e em psicopatologia. Tem experiência profissional desde 2012 como psicóloga jurídica na primeira vara de infância e juventude da comarca de Linhares, do Poder Judiciário do Espírito Santo, atuando em temáticas de processos judiciais cíveis, como adoção, guarda, medida de proteção, habilitação para adoção, destituição do poder familiar, entre outras. Também é membro do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Espírito Santo. Eliane Caldas é psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo, fez a formação psicanalítica... Do Rio de Janeiro. Desculpa, é automático? É a Universidade Federal do Rio de Janeiro, obrigada Márcia. Fez a formação psicanalítica pela Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo e o postdoc no Centro de Estudos Sociais em Coimbra. É pesquisadora em saúde pública e o foco dos seus estudos é no cuidado plural e na transdisciplinaridade na construção de redes. Mais uma vez, então, agradecemos a vocês, Juliane e Eliane, por estarem aqui conosco nesse encontro. Muito obrigada. Vou falar um pouquinho, gente, da autora. Eu acho que vale a pena, para enriquecer a compreensão da obra, que dando uma olhada na história da Raven Leilani, a gente entende um pouquinho o enredo, como é que foi a caminhada do enredo. Eu acho que vale a pena. Luxúria, então, dessa autora, a Raven Leilani, é seu primeiro romance e conquistou prêmios, como o Kirkus Prize, o Dylan Thomas Prize, o National Book Critics Circle Award, além de ser eleito um dos melhores livros de 2021 pelo New York Times e pelo The Guardian. A escrita, por isso, ele é um livro que talvez no Brasil não tenha aparecido tanto, mas nos Estados Unidos ele apareceu bastante. A escrita de Leilani é influenciada por sua formação como artista visual, suas experiências de vida, poesia e amor, por histórias em quadrinhos e música. Ela escreveu para publicações como a Square, a The Cut e Vogue. Leilani cresceu em uma família de artistas no Bronx, antes de se mudarem para um subúrbio de Albany, Nova York. Ela cresceu como adventista do sétimo dia e, mais tarde, deixou a igreja. Tendo frequentado uma escola de artes, Leilani esperava se tornar uma artista visual. Ela se formou em 2012, em Nova York, onde estudou inglês e psicologia. E eu achei bastante interessante ela ter estudado psicologia. E aí, então, eu vou trazer para vocês o resumo que eu fiz sobre o livro para a gente, então, disparar aí as primeiras informações ou provocações sobre o livro. Ed tem 23 anos de idade, negra, é a narradora deste romance. E, desde o início, demonstra ao leitor que ainda está tentando descobrir quem é e o que quer da vida. Tudo isso enquanto trabalha como coordenadora editorial de um selo de literatura infantil em Nova York e faz escolhas amorosas e sexuais frugazes. É pela internet que Ed estabelece boa parte de sua relação com o resto do mundo. E é pela internet que conhece Eric, um homem branco, de meia-idade, com um casamento aberto e com quem inicia um relacionamento amoroso. Ed tem um histórico de vida complicado. Sua mãe veio de uma família numerosa, se prostituiu, passou a vender drogas, se viciou, até que encontrou o homem que seria o pai de Ed. Esse homem ajudou, por meio da igreja, a tirar a mãe de Ed das drogas, mas sempre foi frio e ausente. E sua mãe cometeu suicídio. O pai, como eu já disse, não esteve aqui. Ed foi lançada ao mundo sozinha e desamparada e a gente percebe claramente na narrativa os efeitos disso. A dificuldade de se aproximar dos colegas de trabalho, os relacionamentos amorosos e sexuais superficiais, apesar da aparente segurança na própria sexualidade de Ed. Um aborto realizado aos 16 anos de idade, a casa onde mora uma espelunca que divide com uma moça. Ed parece encontrar na sedução aos homens, no sexo, uma solução para a sua dor. Uma solução de compromisso? Em seu departamento de trabalho, é uma das duas únicas negras, o que reforça seu isolamento e seu desconforto diante da vida. Até que um acontecimento coloca tudo definitivamente de cabeça para baixo. Ed perde o emprego, perde a moradia e se vê convidada por Rebeca, esposa de Eric há 13 anos, para que todos morem juntos em Nova Jersey, na casa da família. Temos então se formando aqui uma família não monogâmica, com Eric casado com Rebeca, uma médica legista, branca, 40 e poucos anos, prática, fria e objetivo. Ed, uma mulher negra, jovem, 20 e poucos, artista frustrada e atualmente desempregada. E Aquila, a filha adotiva, também negra, de 13 anos de idade. Com essa nova dinâmica familiar, marcada pelas tensões sociais, econômicas, políticas e identitárias, as intenções e os pontos de vista de todos os personagens entram em cheque e em conflito, divergem, mas também convergem. E assim, através de um grande novelo de raiva, rancor, admiração e amor, Ed tenta compreender mais a respeito de si mesma, de seu talento, ela tem algum talento? E de seu lugar no mundo, em especial naquele bairro de brancos, tão distinto dos lugares em que sempre viveu. E como seria de se esperar, as duas jovens, Ed e Aquila, as únicas negras do bairro, se aproximam por afinidades óbvias, ambas compartilham do deslocamento. Em uma escolha inteligente para a trama, a autora concentra em uma só casa as tensões e perturbações sociais e raciais presentes desde sempre na sociedade norte-americana, não apenas na norte-americana, com um casal branco de classe média alta e duas jovens negras das classes mais baixas, devendo confrontar suas diferenças e expectativas. Ao mesmo tempo em que acompanhamos as relações difíceis dessa nova composição familiar, vemos Ed comentar sua vida, seu lugar no mundo e sua relação com a arte, enquanto pinta e reflete sobre sua existência. Ed sabe, enfim, que sua origem, sua condição de mulher e sua pele são obstáculos a serem vencidos. E os pensamentos da personagem e sua percepção sobre o seu amante e sua família são curiosos e instigantes. E não haveria uma provocação neste título, luxúria? Lassívia, libertinagem, tem uma conotação negativa? É o oposto da virtude, da castidade. Também é considerada a satisfação desregrada dos desejos sexuais. A luxúria é um dos sete pecados capitais, porque indica uma atitude de amor aos prazeres da carne e a comportamentos sexuais exagerados e muitas vezes promiscuos. Mesmo que Ed faça muito sexo ao longo do livro e não tenha dificuldade em estar acompanhada, ela é uma mulher solitária e frágil e sua vida sexual é essencialmente frustrante. Luxúria acaba não sendo um romance de grandes ações e reviravoltas, mas sim de sutilezas e ideias. Ao leitor, fica a sensação de que Ed é útil ao casal branco, muito menos por seu papel sexual que pela possibilidade de ser uma ponte de comunicação com a própria filha, que ainda pouco entendem. Por outro lado, Aquila é também um reflexo de Ed, uma criança rejeitada que passou antes por três lares e se acostumou a perder tudo com o que importa. Para ela, tudo parece transitório e inseguro. Além de Aquila, há uma tensão permanente entre Ed e Rebeca, que representam dois mundos que se opõem. Rebeca, uma mulher impecável, que controla até o desejo do marido por outras, médica legista, cujo trabalho é dissecar outros sujeitos e entender como quem desmonta um curioso brinquedo, como funciona a vida. Ed, até certo momento, conclui tristemente que talvez as mulheres da minha família não devessem ser mães. Elas estavam morrendo por dentro do próprio corpo e agora todas essas partes mortas são a minha herança. E no fim, como que para confirmar essa passagem, Ed perde seu bebê e inicia, ou reinicia, sua vida longe daquela família em um novo emprego. 23 anos, dois bebês perdidos precocemente, tendo novamente somente a si mesmo com quem contar, consciente de como funciona o mundo que habita e como é ser uma jovem negra em um país no qual as regras ainda não são feitas para ela. Como ela diz em sua última e poderosa frase no livro, e quando fico a sós comigo mesma, é isso que espero que alguém faça comigo, com as mãos impiedosas e decididas que me imprima na tela, porque assim, quando eu for embora, haverá um registro, uma prova de que estive aqui. É isso, gente. Então, começaremos. Ou Eliane ou Juliane, aí vocês decidam. Gostaria que vocês falassem das suas impressões, o que vocês acharam do livro e o que chamou a atenção de vocês, o que vocês gostariam de trazer para nós. Juliane, vamos você primeiro? Você pode ser, Riane também, fica muito bem. Eu posso, eu posso. Eu vou começar com a coisa emocionada. Ai, eu posso. Eu acho que essa frase final foi assim, de arrepiar. Então, eu vou começar pela emoção mesmo. Assim, primeiro eu quero agradecer, achei assim, maravilhoso o convite de vocês. se eu não tivesse tido esse convite, eu não teria o livro. E o livro, para mim, foi muito rico. E agora, escutando, você está lá, né, Cisí? Mais emoção ainda, porque é um livro que realmente, eu acho que, ele passa assim, atravessando várias questões, várias questões mesmo, e é muito emocionante. E, ao mesmo tempo, eu, no livro, eu ri e eu chorei. Porque eu acho que essa, e assim, e não é um livro piegas, é um livro forte, é um livro tenso. Tem uma escrita, assim, ó, quem não leu, quem esteja aqui, quem não tem ali, gente, leia, leia, porque acho que é essa leitura que cada um vai ter também, mas tem uma forma de escrever, assim, que é meio que lacônico, é meio que cortante, né, você está, as frases, elas são muito bem colocadas, né, você tem, elas não são cumpridas, elas são curtas, são bem colocadas, e te deixa no ar, daqui a pouco você volta para aquela situação, e isso, assim, assim, vai te dando mil e uma sensações. Eu, por exemplo, eu consegui ler o livro, que hoje a gente tem isso, cada música que ela citava, eu escutava ao mesmo tempo que eu estava lendo o livro. E eu fiz vários, os revives, entendeu? porque escutar as músicas, músicas que não há nem de tempo dela, porque a Ed tem 23 anos, mas ela escutava, né, músicas de 80, Sunshine Band, eu, caramba, isso era do meu tempo, e aí eu estava lendo e escutando ao mesmo tempo, porque aí eu colocava lá no celular, e escutava, e aquilo toma uma dimensão da leitura, ela no carro passando, aquela primeira encontro dela, né, com o Eric no carro, que ela começa a escutar, e eu escutando as músicas que ele estava escutando, você vai entrando no cenário, você vai entrando no filme, e ao mesmo tempo, é tudo, é muito tenso, é muito pesado, sabe? E essa forma que a Leilani escreveu, ela vai te colocando nisso, ela vai te, é meio que um suspense, você não sabe para onde vai, e ao mesmo tempo, é muito cortante, né, assim, acho que, quando ela fala, por exemplo, da, da, aquilo que, que perdeu os cabelos, porque foi passar um creme, não sei mais, eu não, é meio que susto, assim, cara, a narrativa estava, daqui a pouco, assim, não, ela usou um creme para deixar os cabelos que eram, né, crespo, alisados, e ela simplesmente perdeu o cabelo, porque ela tinha alergia, tinha coisas que já, provavelmente, aconteceu com várias mulheres negras, tanto é que a própria Ed fala disso, então, assim, é, vou passar agora para um outro lado, que eu, que também me tocou muito, é, quando eu terminei o livro, aquela, a sensação que eu tive é que foi um processo de análise, né, assim, eu digo, caramba, na possibilidade da própria Ed, se tornar uma artista, ou uma artista da vida, pelo menos, né, não, mas assim, porque é como se agora ela pudesse lutar para na tela ela ter algo impresso que pudesse ser ela mesma, do jeito que for, com as possibilidades que ela tem aos 23 anos. e aí, eu digo assim, gente, é, ler e perceber que no processo de análise, a gente passa por essas, por, por esses tantos vieses que o livro vai apresentando, porque ela está não aqui agora, mas ela traz a ancestralidade dela, quando ela fala da avó dela, quando ela fala da escolha da, da avó dela, pelo avô, é aquilo assim que, não, esse homem, não, não, assim, é, eu posso andar com qualquer homem, menos com, com o que seja parecido com o meu avô, porque, né, foi muito difícil para minha avó, e aí ela fala da mãe dela, e aí ela fala do pai dela, ela fala das revoluções, mas é não aqui e agora, né, e ela fala do futuro, como ela imagina, quando ela está, quando ela está, grávida, e ela imagina como é que ela vai lidar com o filho, ou com a filha, como ela falou, e é bem, e é essa minha sensação, que é bem um processo analítico, né, de que nós estamos no aqui e agora, revirando tudo, e aí a sensação, e a gente vai revirando tudo, junto com ela, com a própria narradora, né, a gente vai, que vai revirando também, as várias histórias que ela vai apresentando para a gente, e dos inusitados, então uma coisa que eu achei muito legal é que ela também não se furta, vamos, né, quando Rebeca diz assim, se veste, vamos, ela não pergunta para onde vai, como ela vai, que não sei, porque aí vai toda de vestido, com salto alto, para o necrotério, aí ela se dá conta que ela não está bem vestida para estar lá no necrotério, mas ela assustava, então vamos pintar, era aquilo que era para fazer, então vamos, ela se atira, ela não, aí eu achei assim, talvez a impitosidade dos 23 anos, né, assim, tem um ímpeto, vamos, vamos, agora, tem algo que eu acho muito forte, que são os mitos, ah, antes tem uma coisa, o humor, é o humor, que eu tinha, que, é aquele humor afiado, né, me lembrou aquela coisa mais de, nova-iorquino mesmo, né, é um humor mais, mais ácido, mas é aquela história do palhaço que cai, né, aquilo, aquilo que falta, aquilo que desliza, que termina fazendo a gente rir, ela está falando de coisas sérias, eu consegui rir, né, da coisa, eu digo, caramba, é, e aí a gente está rindo, mas a gente está rindo, sabendo que é uma coisa, é, nada fácil de se viver, mas é, é a ideia do humor também, né, o humor tem isso, né, ele tem aquilo que, que ele desloca, que faz cair, que falta, e que faz a gente rir, porque também, acho que, faz parte da vida, e se a gente pode rir também, eu acho que a gente pode se deslocar, então, achei muito legal essa possibilidade, de ter coisas tão duras, tão difíceis, mas que faz o leitor também poder rir, e aí sim, eu acho que vai, várias quebras de mitos aí, que eu fui, fui selecionando aqui, para a gente poder, é, discutir, né, abrir para o debate, é, primeiro, a configuração da família, eu acho que ela faz uma quebra, assim, nos mitos do que seja, uma família, né, e que, ela traz, em alguns momentos, com, 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 com peso, mas ao mesmo tempo, com algumas levezas, assim, ah, então eu vou para esse quarto, eu vou para esse quarto, parece que não, não tem complexidade naquilo, e ao mesmo tempo, quando ela entra no quarto, ela vê várias complexidades, o sabonete que dá, que deixa lá, que, é o dinheiro que é deixado no quarto dela, que ela não sabe, quem deixa, e que a gente termina sem saber, quem foi que deixou, e essa família, que é uma família, atravessada, por, por uma adoção, por uma mãe que não queria ser mãe, que adotou uma criança que não queria, uma adoção tardia, que já é outra questão, difícil também, porque normalmente, a adoção é, as pessoas que adotam, elas geralmente querem, os bebês pequenininhos e tal, a adoção tardia já, a adoção já é um mito, a adoção tardia é outro mito, e que é atravessado, a questão da parentalidade, como é que essa parentalidade, se constrói no momento da adoção, que lutos são vividos ou não, para que você possa adotar uma criança, né, e essa criança, ela está ali, quando ela diz assim, não, 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 não estraga o que eu estou tendo agora, né, quando ela, porque ela disse assim, já é a terceira, a terceira família que eu estou, ela tem 13 anos, então, uma adoção com 13 anos, e aí, ela disse assim, que ela fala para a Ed, né, acho que tem uma empatia, mas também assim, como é que eu não vou estragar, eu já estou aqui dentro de um casal que não é mais monogâmico, né, porque já estão vivendo outras histórias ali também, e ao mesmo tempo, ela vai se aproximando também dessa adolescente, e ela não está nem tão distante dessa adolescente, mas aquela, assim, as fantasias como foram criadas, e foi outra coisa que eu achei máxima, a ideia do anime, né, que eu digo, ah, olha só, porque tem isso, porque é muito contemporâneo, é um livro muito contemporâneo, então, também tem algumas situações que são desse século, mas eu sou uma mulher do século passado, vivendo esse século também, até pelos meus filhos que eu tenho agora, então, como que essa adolescente vive esse momento dela, nesse encontro com essa família, e uma família não lá muito tradicional, né, e provavelmente ela também não era tradicional, então, acho que essa configuração familiar, esse lugar da mulher, essa, a Rebeca é aquela mulher que segura mais as questões no sentido masculino até, do que feminino, em algum momento, o Eric parece mais uma posição, né, do feminino, e a Rebeca mais do masculino, ali sustentando, e, olha, então você vem para a minha casa, olha, então você vem para cá, e a gente vai sustentar isso, até quando a gente não sabe, porque ela também tinha lá as dores dela, e que fica relatado ali, então, acho isso muito bonito e faz pensar, porque eu acho que a gente tem que pensar nas novas configurações familiares que estão aí, nas tensões que isso provoca, né, não dá mais para a gente colocar para debaixo dos panos, e é isso que eu também acho bonito no livro, ele traz questões que não se pode mais colocar debaixo dos panos, aí a gente passa para a questão da negritude, né, de um racismo e de uma educação antirracista, eu diria assim, no sentido, e é legal quando ela, ela traz algumas sacadas, ela assim, quando ela fala do, do, do Eric, olhando para a filha, e ela diz assim, eu não sei se ele fala isso, porque é um homem branco, ou porque é um pai, aquela, né, é muito interessante isso, porque isso também não é tão, tão, categorizado, isso, ele é um homem branco e ele é um pai também, e ele, ele olha para a filha e percebe isso, mas também não sabe como fazer isso, e aí eu acho que é isso, assim, quando a gente pensa no racismo hoje, a gente tem um bode na sala, e o que que a gente vai fazer com esse bode, a gente ainda não sabe, a gente está apresentando, está aprendendo, está apresentando o bode para a sociedade, principalmente aqui, aí eu estou falando da sociedade brasileira, né, nem lá, porque lá existe o racismo, mas é uma outra formação social, e a nossa é sempre aquela ideia da, que nós somos uma democracia, né, que somos todos acolhidos, não somos, não somos, nós temos esse bode na sala hoje, ainda bem que a gente tem, porque a gente está podendo falar isso, a psicanálise também tem estudado isso, tem psicanalista que tem se dedicado, e eu acho isso muito legal, agora, é sempre tenso, não é nada simples, é muito tenso, desde a escola, quando ela fala dos policiais, com elas duas, né, tem uma psicanalista que eu acho um amor, aí o Zildinha, quando ela fala da negritude, quando ela diz que ela é parada na rua, e o policial pede a carteira de identidade dela e pede os documentos do carro e olha para ela como se aquele carro não fosse dela, como se ela não tivesse condição de comprar aquele carro, é isso que a gente tem que lidar, quando a gente vê relatado no texto como elas foram agredidas pelos policiais, aqui também somos, e aí, no caso, elas eram mulheres, e quem chegou para, de repente, socorrer foi Rebeca, né, que veio para, o que vocês estão fazendo, e elas estavam dizendo, essa casa é minha, eu estou entrando dentro da minha casa, e toda atrapalhada, porque é assim que a gente fica, e eu digo assim até porque eu passo isso com o meu filho, desde 14 anos ele é parado pela polícia, aqui no Brasil, então essa força que ela traz no livro, essa narrativa que ela traz no livro, acho que isso tem que ser vista também como, e quebrar, no caso, nós, aqui no Brasil, essa ideia de uma democracia racial, que todos somos iguais, e que não tem racismo no sentido, por ser branco, muitas vezes as pessoas dizem, por uma questão econômica e tal, sabemos que não é, sabemos que não é, e temos que lidar com esse barulho, e vamos lidando com isso, né, então eu acho que isso foi outro marco que eu achei muito legal, que ela trouxe, e ela vai pontuando, assim, várias situações para a gente poder pensar na negritude, e como que a negritude pode viver esse, assim, isso que surge de acontecimentos sociais para serem vividos, né, então está posto ali, outra coisa é o aborto, né, como ela fala do aborto, que é outro mito, né, e como fala da adoção também, que eu acho que é outro mito, acho que tem várias coisas, ah, a criança, a família que adota fez um ato benevolente, não foi, não foi, fez um ato porque teve que passar por várias questões de parentalidade para a realização do desejo do casal, muito mais de benevolência para a criança, agora pode ser, pode ser, mas não é por aí, e aí, ah, tudo que acontece muitas das vezes, ah, é porque a criança é adotada, não é porque a criança é adotada, porque criança, eu acho que tem coisas que a gente tem que olhar e também desmistificar isso, e que ela vai colocando, eu acho que de uma forma muito, muito intensa e ao mesmo tempo muito realista, sem resposta, porque eu achei muito legal, por isso que eu acho que é um processo mesmo de análise, não tenha as respostas, mas ela vai impactando, não é assim, olha, isso acontece, e de uma forma, de um olhar, talvez assim, sem grandes complexidades, falando de uma intensidade complexa que é viver, então isso eu achei, assim, muito legal, e aí, depois a gente volta, mas uma coisa que eu quero falar também, que você falou, que é o título, porque quando eu cheguei no final, eu voltei para o título, quer dizer assim, o título é algo que chama a atenção, a própria capa do livro, isso é legal quando a gente pega, o livro eu acho, o livro tem cheiro, a gente pega, a coisa de cheirar o livro eu acho maravilhoso, e aí quando ele chegou todo embrulhadinho, todo no pacote, assim, bonitinho, você abre, aí você vê, luxúria, aquela, aquela, boca pintada, assim, é, pois é, aquela, né, cheguei, meio assim, estou chegando, cheguei, estou aqui, estou chegando, cheguei, e aí, quando eu chego no final, que ela, que essa frase que você falou, que eu digo, uau, né, porque chega meio que um soco no estômago, né, assim, acabou, aí você está, aí eu digo, por onde que passa a luxúria do livro? E aí eu penso assim, para mim, pegando a luxúria do luxo, eu digo, para mim foi um luxo poder ter lido o livro, essa é a sensação, depois, penso nos sete pecados capitais, por conta de quê? Por conta dessa toda nossa tradição judaico-cristã que passa, e que o livro traz, mas também desmistifica, ela vai, ela até fala da questão religiosa, né, da própria, adventista do sétimo dia, do como que ajudou a mãe dela, do como que o pai dela lidava com isso, né, mas o quanto que ela também se descola dessa questão, porque se ela não conseguisse se descolar, ela também não sobreviveria, então é um paradoxo nesse ponto, né, assim, de tão frágil que ela é, diante dessa sociedade, que tem toda uma tradição judaico-cristã, ela ficando à mercê dessas questões, ela não sobreviveria com a família que ela tinha, então, com 16 anos, ela fez o aborto, e, não, outra coisa, assim, foi marcante para mim, foi a primeira transa dela, né, é um rasgo, assim, porque aí é o outro lado, é o feminino que ela traz, ela traz o tempo todo feminino, a ancestralidade dela, a avó dela, a mãe dela, e a possibilidade ou não de ser mãe, porque ela, o segundo filho, ela não teve que fazer o aborto, mas ela sentiu, né, ela, é forte aquilo, você perdeu um filho, é forte, não tem, é uma marca, e quando você faz um aborto, é outra marca, e aí, quando passa por essa, acho que essa tradição feminina, como é que você se relaciona com os homens, como é que a sexualidade passa na vida dela, quando ela encontra o Eric, eu acho que tem uma coisa assim, pode ser diferente, é essa sensação que fica, que até então não era, e ao mesmo tempo fazia ela viver toda a sexualidade que ela poderia viver do jeito que ela estava vivendo, né, mas com o Eric passou a ser diferente, passou a ter um outro olhar, sim, eu percebi, mas também não sabemos para onde que ela vai levar isso, né, isso aí, isso é legal do livro, porque não tem, não tem romantismo, não tem, a vida não é romântica, e aí, eu acho que isso é muito legal, ela traz isso também de uma forma muito, é muito real e ao mesmo tempo muito singela, muito, é isso, então, estamos vivendo, e, e é isso, eu acho que a coisa do prazer íntimo, que foi permitido, que pode ou não estabelecer uma desordem, né, que pode ser desvirtuando aquilo que é belo ou não, e algo que toca na dimensão sexual para a vida, então, acho que isso também me traz uma outra, uma outra possibilidade de se viver a sexualidade a partir de ser mulher e que sem respostas, a não ser quando a gente se coloca para viver, que é o que ela fez, apostando em vários encontros sem se furtar deles, se é para fazer, vamos lá, a gente vai fazer e vamos continuar vivendo, por aqui eu paro agora e depois a gente vem ver. Tô, tô, tô atiçada para completar as suas ideias aí com algumas coisas que eu pensei, mas eu não vi a Juliane, depois a gente abre para conversarmos todos. Ok, então, primeiramente, bom dia a todos, né, quer dizer que, assim como a Eliane, né, começou falando que é um prazer e é, e nem na raiva, né, preciso de estar aqui, obrigado pelo convite e pela possibilidade de fazer essa troca, né, o que eu, assim, e também, deixa eu agradecer as minhas amigas que estão aqui também, Luciana, Alzirene, minha irmã, meus irmãos, a gente chama todo mundo, né, Eliane? Tem que agradecer a todo mundo, né, pelo apoio, né? Obrigada, gente. meu prestigiano, que legal. Então, eu começo a minha fala, assim, assim, eu li o livro, né, com esse gosto, com esse prazer que a Eliane trouxe para a gente, lindamente na fala dela, e, assim, fiquei pensando, né, o que eu poderia contribuir, né, em termos da minha prática profissional, né, hoje eu atuo, né, como a Sisuê apresentou, há 10 anos, né, como psicóloga jurídica, numa vara de infância, né, de Vinhares, que a gente lida aí com questões diversas, e angustiantes e difíceis, né? Hoje a gente tem uma equipe, né, em chuta, eu como psicóloga, temos três assistentes sociais, e o nosso trabalho, lá só para contextualizar um pouco de onde que eu vou falar, de que lugar é esse que eu falo, para vocês entenderem também, né, é um trabalho, o psicólogo jurídico, ele tem um trabalho mais de assessoria técnica, né, ele é um perito do juiz, né, que onde ele vai atuar, é, respondendo, né, quesitos e questões, né, demandas dentro dos processos judiciais, né, através da elaboração de documentos técnicos, que são os relatórios e laudos e tudo, diante de uma, de um caso, uma situação que a gente vai acompanhar, tá? Então, seria isso, além de algumas outras funções, realizar o acompanhamento dos estágios de convivência, para adoção, as habilitações, né, enfim, tudo isso. Além das temáticas que a Cisui já listou, né, eu, eu destaco a que o livro traz, né, da luxúria, que é o tema da adoção, né, que nos move muito, é, que nos, né, nos intriga também, por N questões que o tema, é, nos traz, né, cheio de mitos e preconceitos, e muita desinformação, muita, né, infelizmente, que é o que promove os mitos e os preconceitos, né, continuidade, mas, enfim, eu vou seguir um roteirinho aqui, tá, para não me perder também, e aí a gente vai conversando. Eu fiz, não é uma síntese, a lá se zoe, mas é como se fosse uma síntese, de um caso, né, que eu peguei o livro Luxúria, eu entendi ele como um caso, assim como eu atuo nos meus processos, que eu achei interessante, porque dentro dele tem um caso de adoção, né, e aí em cima dele a gente, eu vou trazer algumas discussões possíveis, para a gente pensar. Então, eu vou dar uma lida aqui no que eu escrevi como síntese, e aí, a partir daí a gente vai fazer algumas discussões. É, aí eu coloco assim, é, o primeiro, o perfil da criança adolescente, né, adotada, aquilo, é uma menina de 13 anos, negra, adotada por um casal branco, de classe média, né, quando ela tinha, de 10 a 11 anos, né, então a gente tem que lembrar que ela foi adotada enquanto criança, né, pela lei a partir dos 12, que a gente considera adolescente, então ela se torna adolescente, né, lá com esse casal, durante dois anos de convivência, que não deixa de ser também desafiador. Ela reside com um casal há dois anos, e que já passou por três rupturas de vínculo, né, com famílias adotivas, que é as chamadas devoluções, que a gente vai falar um pouquinho por frente também. Aquila possui também dificuldade de aprendizagem matemática, e sofre com o preconceito da vizinhança de maioria branca. Apresentou, né, medo de ser devolvida, né, botei entre aspas aqui, ou de retornar, né, ao serviço de acolhimento, por conta de conflitos familiares, né, conjugais entre o casal. E a segunda vez que foi ainda devolvida, ela estava ainda no estágio de convivência da adoção. Olha só. E aí, como consequências da devolução, aquilo, olha que livro rico, né, ela traz isso para a gente, né, ela fala, né, assim, eu percebi, né, que ela tem uma postura insegura, um certo retraimento social, ela é explicita, né, de pouco afeto, né, e ela fala essa palavra, eu tenho apego seguro, inseguro. Achei super interessante, né, ela fala isso, é um termo, né, porque aí a Cisway falou que a autora, por ser psicóloga, com certeza tem a leitura aí da teoria do apego do Volg, e aí, e ela traz isso, achei fundamental, que é o que eu vou falar mais à frente também. Sobre o relacionamento conjugal do Eric e da Rebeca, né, a gente vê ali, e a própria adolescente enxerga isso, acho que é interessante, que ela fala que é marcado, né, por conflitos velados, né, e tem dificuldade, eles têm dificuldade de comunicação, por isso que eles fazem terapia. Achei interessante isso, ela fala, não, eles têm dificuldade de comunicar, então por isso que eles fazem terapia. Que legal, né? E uma coisa que eu achei fundamental, sobre o desejo da adoção, de adotar um filho, a decisão da adoção, de adotar um filho, é aquilo, né, Rebeca não queria ser mãe, né, ela disse isso para a Edna, ao final, na verdade, ela quase que faz uma confissão, no final do livro. Para mim, eu entendi como, ai, eu também não queria ser mãe, parece que é um negócio assim, no final, né, dos 45 do último tempo. E aí, Eric, né, acho que sabendo disso, do não desejo dela ser mãe, ele tem o receio que Aquila sentisse essa rejeição de Rebeca, frente à adoção realizada. Então, parece-me que ele queria, e ela não. Ed, então, serve como ela de comunicação entre o casal adotante e a adolescente adotada. Então, assim, foi nessa forma que eu consegui ver o livro como um caso, um caso clínico, né, também é um caso que eu trabalharia aí dessa forma. Dentro do, dessas questões, eu elenquei, é, três discussões possíveis, né, mas aí a gente vai deixar livre, né, vocês verem para perguntas, enfim, que chegarem. A primeira delas foi a motivação para a adoção do casal, o pretendente, né, A segunda eu elenquei foi as adoções, né, tardias, né, mas esse termo a gente nem tem usado um pouco, mas as adoções necessárias, né, ou preteridas, que são as interraciais, de crianças maiores, né, com problemas de saúde, grupos de irmãos, e que tem histórico de devoluções, que é o caso daquilo. E o terceiro ponto, que eu gostaria muito de discutir aqui, que é o mais, né, angustiante, né, no grupo de psicanálise, então não tem melhor lugar. É das devoluções, né, eu vou falar entre aspas, porque eu vou corrigir esse termo mais à frente, é das rupturas de vínculos de crianças e adolescentes. Partindo aí do ponto da motivação para a adoção, a gente entende o seguinte, que o processo de habilitação para adoção no casal, ele tem que ser um processo, assim, cuidadoso, criterioso e sensível, né, cauteloso. Isso é, esse processo de habilitação por adoção, para adoção, né, é aqueles processos que os pretendentes vão se habilitar para entrar no cadastro nacional, né, ou sistema nacional de adoção. E aí as equipes técnicas que ficam responsáveis, né, por equipes técnicas, eu estou colocando, assim, psicólogos, tá, assistentes sociais que trabalham nas várias de infância. A gente tem esse desafio, falar que é um desafio de habilita-los, ou não, né, para essas adoções, para inserção no cadastro nacional. E aí, eu, eu, né, lendo o livro, eu acredito que houve aí, se eu for pensar em falha, né, houve uma falha aí, porque essa, a Rebeca parece que não foi escutada, né, ao ponto de dizer, assim, que ela não queria ser mãe, né, então, assim, a motivação do casal ali estava partindo mais do lado, parece-me, do Eric, né, de querer, desejar ser, ser um pai por adoção. E aí, assim, na prática, a gente tenta dividir, assim, o que é importante também escutar nesses processos de habilitação, que eles são processos, assim, mais de 15 horas, né, de entrevistas, de visitas, e cursos, então, assim, não é uma entrevista, pronto, acabou, então, assim, tende a ser um processo cuidadoso, e tem que ser, né, tamanha a responsabilidade que é adotar um filho, né, e aí, também, mais do que escutar as motivações, a gente tem que entender, eu falo enquanto equipe técnica, qual o lugar que o filho vai ocupar na dinâmica familiar, fiquei me perguntando muito, assim, gente, por que que eles adotaram? Qual é o lugar que essa criança tem nessa dinâmica familiar, né, que aquela tá ali, meio que perdida, fica dentro de um quarto, né, jogando, a magra só tá assim, né, mas, assim, né, não, tô gostando, e, assim, ela, e aquilo me fez, assim, por que que esse casal adotou, né, ou seja, a gente já começa a perceber algumas, né, falhas aí nessa habilitação, né, no campo do grupo. E aí, assim, o que que eu diria de motivações não tão adequadas, né, que não são tão, é, legítimas, né, para que haja o deferimento por um juiz de um processo de habilitação, as motivações, elas têm que ser legítimas, né, para que ocorra o deferimento do processo de habilitação, se não for, o juiz não vai habilitar. E aí, o que que seria inadequado ou ilegítimas, né, casais ou pretendentes, né, porque podem ser tanto pessoas casadas, meninos estáveis, ou quantos solteiros, né, hoje no Brasil, a legislação, a nossa legislação permite, tá, o que que seria? Motivações inadequadas, é, somente adotar por caridade, altruísmo, né, é, salvar o casamento, ah, quero salvar meu casamento, não sei se foi o caso do Eric e da Rebeca, uma pressão social religiosa, isso também é inadequado, ah, eu quero filhos para deixar herança, eu tô muito sozinha, eu quero uma companhia, um solidão, seguro solidão, né, o luto pelo filho perdido, isso é algo muito recorrente, né, ou seja, quero colocar outro no lugar, né, e atender a vontade de um dos cônjuges, né, que eu acredito que pode ter sido o, algum quesito aí de problema do nosso casal e do livro, né, que talvez a Rebeca, é, quis atender um, né, não sei, né, assim, fica meio que na inferência, né, gente, a gente não vai saber exatamente quais foram as motivações do casal, mas é só para a gente levantar aqui, qual o lugar da filha, qual o lugar daquilo, é de salvar o casamento, né, então, assim, o que me reverberou foi essa questão da motivação, né, e aí lembrando sempre que quando se fala de motivação, deve haver sempre a importância do alinhamento dos desejos, né, e motivações dos pretendentes, né, porque a decisão de adotar um filho, ela não deve ser um ato impulsivo, ah, quero adotar, não é assim, é um processo reflexivo, né, a Eliane falou bem, são questões, né, que vão envolver a parentalidade, não só o desejo, quero ter, ah, quero ter um filho, tá, mas por quê, né, se perguntar, e talvez isso eu senti falta, né, do casal aí. E eu vou deixar uma citação da Lídia Weber, né, que ela fala, aí eu me pergunto, então, Juliane, existe uma motivação ideal, né, para se adotar? Você me diria que você existe? Você falou um monte de inadequada. Aí eu vou deixar uma citação da Lídia Weber, que é uma psicóloga também estudiosa da adoção, que estuda muito essa área. Ela fala o seguinte, a motivação deve ser um fator de investigação dos candidatos, e o motivo maior deve ser o grande desejo de transformar uma criança com a qual não se compartilham laços de sangue em filho. É só isso, né, é só isso tudo, né, é tornar aquela criança filha, independente dos laços, né, que me separam os sanguíneos dela, né, e essa é a maior motivação, é o que a gente busca, né, nos nossos pretendentes. Aí partindo para o segundo ponto de discussão, que também a Eliane trouxe, né, é isso, eles fizeram, além, eu acredito eu, né, numa motivação não tão adequada, e ainda eles se enveredam por uma adoção necessária, né, ou mais desafiadora, né, Eliane, assim por dizer. Ela, porque era uma criança de 10 para 11 anos, né, negra, ou seja, eu tenho aí uma adoção interracial, né, que é quando a etnia, né, ela difere dos pais, a gente chama de adoções interraciais, é uma criança maior, né, não tô falando que vai dar problema, mas assim, são outras questões, né, que vão envolver uma criança um pouco maior, questões de parentalidade e tudo, e o histórico também que ela traz, né, de devoluções, né, de rupturas de vínculos de famílias adotivas, isso também vai pesar. E aí, assim, só para deixar, assim, talvez, né, explicar, né, que no perfil do, quando os casais chegam para a gente, eles preenchem vários formulários e tudo, como que eu quero meu filho, não sei se vocês têm um pouco dessa noção, né. Meus filhos são adotáveis. É, então, eles chegam. Meus filhos são adotáveis, então você tá, tô revivendo todo esse processo aí. Ai, que legal, Leandro, que bom. O mais velho eu amamentei, eu trabalho com aleitamento materno também, então eu amamentei, eles têm 10 anos de diferença de um para o outro, e aí isso faz parte da minha vida. Todo esse processo aí que você tá falando faz parte da minha vida. Gente, então te tocou profundamente, então, o livro e as discussões aqui. Fique à vontade também para contribuir, então. Você tem experiência prática, né? Você adotou bebê? Adotei bebê. É, assim, o primeiro chegou na minha casa com quatro dias, por isso que eu pude amamentar, e aí eu fiz toda a estimulação, ele foi amamentado. Que legal. E a segunda, eu não pude amamentar, porque ela já chegou mais velha, e ela tinha, ela foi exposta ao vírus do HIV. Então, eu não poderia, sabendo que ela tava sendo exposta, eu poderia pegar o vírus. Porque eu só soube que ela não soro converteu quando ela completou dois anos. Então, ela foi acompanhada, ela veio da Viva Cazuza, ela só foi liberada pela Justiça com quatro meses, porque ela teve que completar todo o esquema do AZT. E aí a gente começa com os dois processos, de destituição do patro-poder da família, com a adoção. E aí, no caso dela, ainda foi mais difícil, porque a mãe entrou na Justiça pra não, pra ficar com a filha. E eu fiquei durante três anos sem ter a guarda definitiva dela. Na última audiência, a mãe biológica não compareceu, e aí o juiz, eu fiquei como legítima mãe, né, e o juiz passou a guarda definitiva pra mim. Então, são processos muito complexos, muitos difíceis aí. E aí eu tava prestes pra viajar pra Coimbra. Então, foi... Saiu a minha guarda definitiva. Na segunda-feira, o juiz pediu, assim, agilidade pra fazer o passaporte dela, porque eu viajava na sexta-feira. Nossa! E o processo foi antecipado por conta dessa minha viagem, que eu solicitei na vara e tudo. Eu também tava com defensor público, né, e aí... Isso teve que ser... Mas é tenso, é tenso, porque eu disse assim, caramba, agora eu não perco mais minha filha. Eu levo a mãe pra mim. Eu cheguei pra essa tia. Se eu precisar, eu levo a mãe biológica pra morar na minha casa. Mas ela não vai mais sair da minha casa, da minha casa ela não sai mais. Aí eu posso até levar a mãe biológica pra morar na minha casa, porque tinha toda uma dificuldade, né? A mãe biológica era moradora de rua, usuária de drogas, HIV. Então, assim, era... E o Estado até determinou pra que ela se cuidasse, ela ia... Ela tinha liberdade pra visitar a criança durante os quatro meses. Ela foi salvar a guarda pra tomar o AZT, a criança. E aí, a mãe também podia entrar lá na Viva Cazuza no horário que ela quisesse. Podia entrar pra ver a criança. E ela tinha que cumprir as recomendações do Estado pra poder ficar cuidando da criança. Mas a gente sabe que é muito difícil, porque ela não tinha estrutura. Uma moradora de rua vai fazer tratamento pra dependência química, como se fosse assim, ou vai fazer. Não vai, né? A gente sabe que não vai. E eu... Quando eu fui em Cuba pra falar, eu vi assim, quanto que a gente, como Estado... Estado, né? A gente falha. Porque em Cuba tem casal infértil, mas o Estado protege a criança e protege a família pra criança ficar com aquela família. e aqui a gente falha nisso, né? A gente falha, porque são muitas crianças que vão pra adoção. Não necessariamente por uma questão só econômica, por várias outras questões que estão envolvidas e que envolvem a adoção. Então, é muito complexo. É uma seara difícil, por um lado como um do outro. porque eu, assim, psicólogo, com uma formação psicanalista e buscando... E aí a gente também se faz várias questões, né? Porque tem todo um cuidado da justiça, mas também a gente se faz assim... A mãe biológica não tem nenhum cuidado se ela quer ou não, porque a gente não tem um trabalho pra pensar em planejamento familiar. a gente tem não sei quantas documentações, inclusive de psiquiatra, né? A gente tem que ter um laudo de um psiquiatra pra poder adotar. E uma mãe biológica não precisa de um lado. Eu falo, né, Eliane, nos grupos, né? ela vai ser. E a gente não cuida do planejamento familiar. Eu acho que se a gente cuidasse do planejamento familiar, muito da violência que a gente vive poderia diminuir, mas o nosso planejamento familiar é péssimo, quase zero. E nenhuma mãe que não adote, porque quem adota vai precisar disso, precisa de um documento pra dizer que tem saúde mental. E isso também é questionável, porque a gente tem mulheres que têm problemas com saúde mental e elas não podem ser mães. Eu conheço mulheres que têm problemas de saúde mental e foram mães. E por ser mãe, ela ainda conseguiu viver de uma forma muito melhor do que antes que ela fosse mãe. Então, olha quantas questões que a gente tem aí, quantas complexidades que a gente tem aí. Como é que eu posso determinar que uma mulher que seja, que tem algum problema de saúde mental não pode ser mãe? Quem sou eu pra dizer isso? Mas a mãe que adota, se ela tiver, ela não vai adotar. Então, são muitas questões, né, Eliane? Seria um outro encontro. Fica a dica. Acho que eu vou ter que fazer um outro momento pra gente... Nossa, ela trouxe muitas questões ali que se a gente for entrar, a gente vai fugir um pouco do assunto, mas realmente é algo assim, tamanha a importância, né, que eu falo dos processos mesmo de habilitação, mas assim, é por isso que eu falei, criterioso, cauteloso e sensível, né? Com essas três palavras, porque é isso, né? Não é só pelo laudo, né, que a pessoa tem, a gente não... Enquanto psicóloga e assistentes sociais, a gente não tem esse olhar tanto do direito, né, que é 880, né? Ah, não tem da licença. Então, assim, a gente sempre vai olhar o outro lado, a gente sempre vai estar ouvindo o não dito, aquilo que não está sendo ouvido, né, pra que essa é a nossa função, né? Não tem sentido a gente existir enquanto equipe técnica se a gente não suprir essa necessidade que o direito tem, né, que é dar o nosso apoio da nossa disciplina, né, da psicologia, da psicanálise, enfim, do serviço social, e é isso que a gente traz e contribui, e infelizmente nem todas as varas são iguais, né, as atuações, elas... A Eliane está falando de uma experiência que ela viveu, né, então é dela, é fática, né? Então, assim, a gente luta realmente pra que os casais sejam escutados na sua integralidade mesmo, né, que a gente possa... Agora, eu fui super bem acompanhada, tanto pela psicóloga como pelo assistente social, até pra decidir, por exemplo, na segunda, na segunda adoção, o meu filho participou de todo o processo, ele já fazia parte da família, e assistente social foi na minha casa, e tal, até pra gente decidir, e aí ele dizia assim, eu quero um irmão, eu não quero uma irmã, e aí a gente foi conversar sobre isso com ele, ele hoje tem uma irmã, aí, porque, assim, a gente deixou em aberto, no final, e ele entendeu, assim, a gente foi conversando, foi acompanhado, e assim, não definimos sexo, não definimos cor, né, não, isso não... naquele protocolo, que é outra coisa extraíssima, né, da gente, que é um direito, talvez, da família, mas é muito estranho, também, por outro lado, assim, mas eu entendo, eu entendo a justiça, e entendo até, porque eu vi casos que são coisas muito complicadas, no sentido de que, assim, você quer adotar, eu tenho uma criança aqui, se você me pagar cinco mil, eu te dou uma criança. Pois é, comentando um crime, né? Não é? Ah, não, é para além do crime, né, é pensar assim, a vida de um... É um produto, né? É um produto, exatamente, é a vida de ninguém, mas a gente sabe, são as mazelas humanas, então, assim, a primeira... Eu aqui, eu fiz na primeira vara, os dois processos, e vi diferença da primeira habilitação para a segunda habilitação, mas eu entendo muito... E outra coisa que eu acho muito interessante, esse processo de adoção, ele é muito similar em vários outros países, você vê que ela está falando daqui dos Estados Unidos, eu entendi, por exemplo, o... o... o Bambam, lembra o Bambam do Fred Fiston? Ele foi adotado. É. E aí, é muito interessante esse desenho animado, porque mostra tudo o que os pais passam naquela questão, todo esse processo de lá, de... e aí o Fred... o Fred... não, o Fred e o outro... o Barney. O Barney tinha que ser um bom cidadão, tinha que atravessar as velhinhas, tinha que... Fica... Aí a questão do humor, né? Que traz... Você até ri da situação, mas é aquilo que falta e que dói na gente, mas que estava ali presente no desenho, e que foi... E é legal até, porque depois eu pude conversar isso com meus filhos a partir de um desenho animado. Então, assim, os dois sabem desde pequenos que eles são adotados e tal. Todas essas técnicas e formas de falar, esse seria o tema da revelação da adoção para criança, a gente trabalha nos cursos de habilitação, por isso que eles estão acima de 15 horas, por isso que eu falo que é um processo longo, né? Não, é longo, a gente... Eu passei pelos dois um trabalho de um ano e meio. Isso, exatamente, que bom. Fez, cumpriu o certo, né? Eu digo também que todos os pais, né? Não só, né, Eliane, os adotivos, deveriam passar por esses cursos, né? De parentalidade, de discussão, né? Das práticas, porque ele nos enriquece muito, né? E aí, só voltando para essa questão das adoções necessárias ou preteridas, por conta desse perfil que os casais chegam na vara e marcam, né? É um xizinho, é uma coisa meio estranha, mas é um direito aí que eles têm para ir no intuito de fazer uma melhor adaptação da criança, né? O foco sempre vai ser o olhar da criança, o melhor interesse para ela, né? Para a criança, o adolescente. E aí, mas infelizmente, o que que tem acontecido? A aceitação é bem menor, né? A aceitação é muito pequena dos casais habilitados para esses perfis de adoções necessárias, né? De crianças maiores, interraciais, grupo de irmãos, né? E aí, o que que a gente tem hoje? Né? Hoje, eu fiz uma consulta ontem no CNJ, tem lá disponível para qualquer pessoa. Hoje, a gente tem em torno de 33.114 pretendentes para adoção no Brasil para 4.304 crianças disponíveis para adoção, né? Ou seja, desculpa, quase oito vezes mais o número de pretendentes, né? E aí, a gente pergunta, Juliane, mas como assim? Por que que essa conta não vai fechar? Por que que ela não fecha? A resposta está aí, né? Na nossa frente. São as adoções preteres, normalmente, são crianças que têm algum tipo de problema de saúde, ou que são, têm grupos de irmãos, né? Enfim, maiores, né? e elas acabam tendo que aguardar um pouco mais essas famílias, né? E aí, a gente tem essa, destoa, né? Esse número tão grande, né? Oito vezes maior, praticamente, do número de crianças para por adoção. Ainda bem, tá, Eliane, lá para os dados do CNJ, a gente consegue ter uma noção. Ainda bem, a grande, as crianças que vão para adoção, elas, é a sua minoria, tá? A grande maioria, elas retornam para o ser da sua família natural, ou extensa, né? Tios e tias e avós. Então, ele, a gente tem essa tentativa, né? E tem que ser feito, né? Porque o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente é fazer essas tentativas, e ainda a minoria vai para a adoção. Porém, ainda não é absorvida, né? Na sua totalidade, por conta dessas questões de perfil, né? E perfil dos pretendentes, que acaba atravancando esse processo. Passando por terceiro ponto, que seria as devoluções, que eu acho bem interessante, acho que a gente tem tempo ainda, se eu sou eu, eu só adoro. Mais ou menos, você queria abrir para a gente dialogar, então, se eu quiser, vai mais rápido. Eu vou dar uma pincelada, é um tema, nossa, muito importante, que eu acho que vai gerar muita discussão. falando das devoluções de criança e do Adolescente, porque a Aquila fala de três rupturas de vínculo que ela teve, e aí, só para a gente, primeiro, falar sobre o termo devolução, ainda na literatura nacional, a gente encontra muito, é muito passivo de a gente encontrar esse termo devolução, que é o quê? O retorno da criança ao serviço de acolhimento, criança e adolescente. E aí, a ideia é, assim, atual, as pesquisas mais atuais, até, é uma linha mais norte-americana, né, que tem vindo, é romper com essa ideia, né, dessa nomenclatura que é devolução, que aí, porque se remete, eu falei, por quê, Juliane? Porque esse termo, ele se remete a uma coisificação, um produto, né, Eliane, o que a gente está falando, ah, eu compro, eu devolvo, eu te dou, né, assim, e também a gente se remete ao termo devolução de culpabilização da criança por ter sido devolvida, ah, então fui devolvida porque eu tenho defeitos, né, porque a culpa foi minha, né, então, assim, remete tudo uma coisa mais simbólica, né, subjetiva, do que o termo carrega, como que é pesado, né, um termo que fala, e aí eles sugerem outras, no caso, na literatura norte-americana, vai falar de ruptura da adoção quando não há ainda sentença final do juiz, ou dissolução da adoção quando há a sentença final, então aí a gente vai tentar caminhar por esses nomes aí, e assim, só para chamar mais atenção, as causas, né, Juliane, por que que os casais pretendentes, enfim, ocorre, por que que ocorrem as devoluções, né, as rupturas de adoção, de soluções? Eu elenquei algumas aqui que eu acho importante, mas assim, eu, que eu considero assim, a top 1, né, vamos colocar a top 1, assim, partindo sempre do princípio que esses motivadores, eles vão estar sempre, sempre não, em sua grande maioria, atrelados aos motivos dos pretendentes, né, muito mais dos pretendentes do que da própria criança em si, né, e aí o top 1 aí que eu coloco seria essa dissonância entre a imagem do filho ideal, do filho imaginado, com a imagem do filho, aliás, imagem não, né, com o filho real, né, que eles recebem, que chega nas suas, nas suas famílias, então, essa dificuldade que os casais têm, e pretendentes, de lidar com as características reais, né, genuínas das crianças, né, que é mais desagitado, que, né, enfim, que é mais carente, que fala pai e mãe o tempo inteiro, né, enfim, cada um vai ter suas características, e isso, se não tiver muito azeitado, muito alinhado entre o casal, e que, e se não há uma, eu falo, um convite, né, que esse casal faça um encontro dessa imagem, desse filho ideal, imaginado, né, como diz aí, Lacan, né, que as crianças, que a gente, é, antes de ter o filho, a gente já imagina esse filho, né, então, assim, fazer essa conversa com o filho que chega, isso é essencial, porque, é, depende do futuro da sua família, da sua, da saúde da sua, da dinâmica familiar, né, e, o que mais? Assim, como uma, isso, como consequências, né, só para finalizar, consequências, assim, de comportamentos, do que a gente vê na prática, né, a literatura, como, eu fui fazer uma pesquisa, inclusive, tá fazendo uma do artigo, né, para a pós e tudo, a gente tem muito, muito, assim, pouco literatura, falando sobre devoluções, rupturas de adoção, enfim, e, porém, é um tema muito caro, né, delicado, sensível, e pouco pesquisável, né, e aí, fica a dica aí para os pesquisadores, né, e aí devolução, ela é frequentemente, assim, ela é muito disparadora, ela é importante, de angústias, né, para todos os envolvidos, né, para a criança, para os pretendentes, e para nós, equipe, que passamos também pelo mesmo processo, né, então, assim, é um disparador geral de angústias, só que eu vou focar aqui nas consequências para a criança e adolescente, normalmente, o que a gente percebe quando elas retornam para as instituições, um certo, né, retraimento social, dificuldade de socialização, culpabilização pelo retorno, ah, por que que eu voltei, tia, será que eu tenho algum, né, defeito, algum problema, o que que eu fiz? Constrangimento social, ah, você aqui de novo, né, na escola, mas você não tinha ido, a gente ouve muito isso, né, ou seja, esse constrangimento, dificuldade de sono, agitação noturna, agressividade generalizada, né, ou até episódios de automutilação, né, adolescente, ansiedade, compulsão alimentar, não só, dificuldade do controle de esfínteres anal e uretral, sentimentos de rejeição, abandono, desamparo, né, e o medo, receio de se vincular afetivamente novamente, né, olha o tamanho do desafio que a gente recebe de volta no serviço de acolhimento, né, quando esse tipo de situação acontece, que é o caso, né, a história que essa criança carregou, né, aquilo, no caso, no livro, né, ela carrega tudo isso, né, todo esse histórico de rupturas, né, da idade, além da vivência, né, ela também na família biológica. é isso, pode... Ah, eu tô doida pra pegar seu gancho aí, na hora que você falou, eu falei agora. Pode falar, vai lá. Tem dois pontos que eu queria, e vou passar pra Magda em seguida, Magda, só pra fazer o aquecimento aqui, tá? A gente quer, não tem casa nenhuma, por favor. Tá, que eu achei muito interessante, um tá na página 44, que aí eu vou trazer pro sexo aqui da Ed e do Eric, gente, vou colocar um pouco de pimenta aqui na conversa, na página 44, numa cena de sexo entre o Eric e a Ed, tá aqui assim no livro, no final, nessa conjuntura, eu chamo o Eric de pai, e com certeza não é culpa minha se isso faz Eric gozar tão rápido que ele fala que me ama e nós dois caímos pra trás num estado de saciedade e horror. quando você vem falando dos efeitos, né, dessa devolução aí da criança, que você fala esse desamparo e tal, me fez lembrar isso e puxar esse gancho. E quero falar também da página 65, que também é uma cena de sexo entre eles, que ele diz assim, eu queria bater em você, e ela responde, tudo bem, e ele fala, como assim? Aí ela diz, tipo, tudo bem, eu digo e a forma como ele arregaça as mangas é estranha, o ar premeditado, o alongamento protocolar da mão que dá a entender que ele já planejou tudo, e nenhuma diretriz chegou a ser estabelecida, mas de alguma maneira sei que devo oferecer o rosto e fechar os olhos. Quando o primeiro golpe vem, sinto nos ouvidos, antes do que em qualquer outro lugar, as raízes dos meus globos oculares se encolhendo, a vaga impressão de que minha cabeça está equilibrada sob um só eixo, como uma coruja. Eu levo a mão à bochecha, quase esperando que a dor esteja concentrada ali, mas de certa forma ela está em tudo. Bate de novo, eu digo, e dessa vez é mais forte. Eu acho, sim, que esses dois trechos são muito significativos, talvez ilustrativos, para a gente ilustrar algo disso que você está falando, Juliane. Enfim. Verdade. É o que alguma literatura traz também, que é essas experiências da devolução, essas rupturas de vínculos, editam, reeditam a experiência do abandono. A Maria Luíza Girardi, ela cita assim, o reconhecimento da devolução como sendo uma reedição da experiência de abandono, suscita em todos os envolvidos as angústias relacionadas ao desamparo primordial, que é o característico da subjetividade humana. É isso, ela nos traz novamente esse desamparo, esse abandono, essa sensação de... Aí o Henicote vai falar das angústias de aniquilamento. Olha que interessante, ele fala também, essas separações abruptas, em geral são vivenciadas por intensos confortos, os quais o Henicote eliminou como angústias de aniquilamento. É parecido com morte, né? É quase morte. É assim, é uma experiência muito forte. E dá conta disso, e a própria criança, o adolescente, ela não tem estruturas, né? Egóicas e psíquicas, e vivências, né? Para dar conta disso. Então, assim, é, como dizem, é uma bomba emocional. É uma bomba. A Angélica estava usando essa expressão, hoje de manhã, antes da gente abrir, ela estava falando da mortificação. Depois ela, eu passo para ela a palavra, né? Mas, assim, dá essa personagem da Ed, né? Exatamente. Mas, Márcia, por favor. Eu acho que a Magna levantou primeiro, não? Vamos lá, Márcia. Vamos só. É rápido. Enfim, eu fiquei pensando que a personagem da Aquila e da Ed, elas estão ali fazendo uma composição na história, né? Então, tem uma coisa como impressionante como a Ed se oferece, né? Se oferece para o tapa, se oferece para tudo, né? Se oferece para qualquer coisa que a Rebeca propõe, então, ela... E, de alguma maneira, às vezes, as crianças adotadas estão nesse lugar, né? Aqui, elas estão sendo oferecidas, né? Enfim, e eu acho que as duas são negras. O que que ela... Isso que você trouxe, esses três textos, trechos que você trouxe sobre o lugar que essa menina tem naquele casal, que quem quer é o Eric, e depois ele, enfim, tem essa história de tanto abuso, né? De algum modo, com essa... Com a Ed, que se oferece, enfim, dessa maneira. Então, eu acho que isso é uma coisa importante quando se pensa, né? Nessas duas mulheres, na menina, na adolescente e na jovem. E eu queria dizer também que eu não achei que é um casamento aberto, assim, tranquilo, porque tem muitas razões, porque a Rebeca aceita e quer, e chama, e inclui a Ed naquele casal. E aí, tem um determinado momento, depois de um... Enfim, de uma saia justa, que a Ed e o Eric começam a ter uma vida e vira, então, enfim, um casamento aberto. E aí, a Rebeca não fica satisfeita e diz, você tem um mês para ir embora, entendeu? Então, vamos dizer assim, não é uma coisa tranquila, se diz que é um casamento aberto, mas, na prática, essas coisas são diferentes. E a última coisa é a construção do corpo da Rebeca através da pintura, do trabalho de arte da Ed, que é uma coisa muito bonita, porque tem uma coisa própria entre aquelas duas mulheres que se passam ali, enfim, das festas que ela vão, do que ela conta, do corpo dela, dessa construção de corpo ali que se faz entre as duas. É isso. Eliane, você gostaria de responder? Não, pode deixar a Márcia primeiro. Vai lá, Márcia. Eu estou na fila. Vai lá. Oi, gente, bom dia para todos. Adorei o debate aqui, o que vocês trouxeram. Agora, eu queria falar um pouco da figura da Rebeca. Eu acho que abrir, porque é uma figura muito interessante, eu acho que onde confluem-se muitas contradições. Eu acho que, a própria contradição que a gente, hoje, no contemporâneo, tem que, de alguma forma, atravessar. Eu acho que ela nos habita a todos. Eu acho que a Magda abordou essa questão dessa relação aberta. Eu também fiquei me perguntando, e eu acho que o que a Juliane falou sobre a falha, eu acho que é onde escapa o quanto que a sociedade patriarcal se faz presente. Quer dizer, o desejo era do Eric de adotar, ela não tinha desejo de adotar, e ela não adota. Eu acho que o livro todo aparece claramente que ela não adota. Então, assim, eu acho que tem algo da sociedade patriarcal que aparece ali, uma relação aberta onde só ele tem amante, só ele tem, não seria nem amante, mas tem outras relações, não aparece ela com outra relação, com ninguém. Então, eu acho que isso, eu fiquei pensando no livro. Ele agride, ele tem prazer quando a outra se oferece com o objeto para apanhar, a Ed, ele bate e tem prazer naquilo. Então, tem ali um homem que está ali atravessado por uma série de questões também que a gente, eu acho que vale a pena a gente pensar. E ainda na Rebeca, eu usaria, para levantar a hipótese, de que eu acho que ela adotou muito mais a Ed. Eu acho que a adoção que ela fez foi, se ela maternou alguém no livro, foi a Ed. Era isso que eu queria trazer, assim, para a gente conversar. Eliane, por favor. Não, eu queria trazer o lugar do pai, porque, conforme a gente foi falando aqui, eu disse, olha, eu falei dos mitos e deixei de falar do pai, talvez por nós, realmente, mas, assim, eu dei toda vazão para a questão da mulher, do feminino, da Rebeca, da Ed, mas, o tempo todo, o livro foi atravessado também pelo lugar do pai, né, gente? Esse patriarcado aí, e esse homem que fez parte o tempo todo dessa narrativa. Era isso que eu queria pontuar. Porque eu disse, olha, na minha fala, eu não falei dele, mas, ele estava ali. E estava, essa cena que você trouxe, ui, dá, né, que ele bate nela e ela se oferece que, ah, a gente sente aquela coisa, assim, né? É isso. E também, só para, tem alguém na frente? Não, pode falar. e para complementar a fala da Eliane e da Márcia, brilhante, né, Márcia, meu Deus. E, assim, eu não sei, a página, tá, se zoei, você é muito, né, pontual, ali, porque tem um momento do livro que ela fala, assim, da diferença quando o Eric está em casa, como a casa é silenciosa, ou seja, há um silenciamento, né, daquelas mulheres. Como é que é isso? Elas não podem falar, há um medo, há uma imposição daquela, da figura, vocês falando do patriarcado, dessa, né, dificuldade, né, de feminino se mostrar, né, enfim. E eu fiquei pensando, gente, peraí, mas ele não queria adotar? Eu estou pensando que ele, né, seria o mais afetuoso, né, e até a Rebeca, né, Marcia, assim, ela faz o movimento ainda, né, ela tem uns momentos lá, acho que na grama, com a Aquila, que a Ed tira foto, e faz pinturas, né, é um momento que ela tenta se aproximar, mas não é, não é uma, o exercício da maternidade, ela tenta, que há uma dificuldade dela em si, né, mas é aquela parte que fala que a casa fica silenciosa quando ele chega, isso me tocou muito, assim, passou por essa via mesmo do patriarcado. E esse que a Marcia traz, né, e o que a Juliane está falando também, interessante, eu acho que eu vou colocar meu ponto de vista para gerar polêmica mesmo, gente, uma coisa que a Marcia falou, uma frase ficou na minha cabeça, que é, o que é ser uma mulher, né, eu acho que quem responde o que é ser uma mulher para a Aquila é a Ed, me dá essa impressão, assim, né, gente, que a Ed chega e é essa referência para a Aquila, né, ensina um pouco ela a cuidar dos cabelos, tem esses referenciais, e de alguma maneira para a Ed seria a Rebeca, que também leva ela até o necrotério, que estimula ela a pintar, tem uma coisa, assim, que parece que essas, essa maternagem, que foi o que a Marcia disse, né, é feito, parece que ela vai se invertendo, vai mudando de lugar, eu tive essa impressão. E uma coisa, gente, que aí eu até tinha feito uma pergunta sobre isso, minha pergunta chama o Eric some, olha só, e você, é, lerão, diferente de mim, que eu coloquei aqui, o Eric ocupa um lugar acessório no romance, o protagonismo é absolutamente por conta da Ed, secundariamente da Rebeca e da Aquila, para mim, a Rebeca é a personagem que eu mais me encantei, enquanto ele, ainda mais após a chegada da Ed à casa, ele vai ficando diminuído, ele vai encolhendo, ele vai encolhendo, ele até viaja, gente, ele até desaparece, ele desmaia no banheiro, eu falei, gente, o homem, ele realmente enfraqueceu, ele puxou, ele ficou assim, enfraqueceu até, fisicamente, ele ficou fraco, eu achei. Teve uma síncope. Ele teve um negócio, né, no banheiro lá, aí eu falei, o homem apagou, ele saiu de cena, né, e eu falei, será que isso é uma metáfora desse homem contemporâneo? Será que vocês notaram isso também, que ele sumiu? O que vocês pensam a respeito? Eu preparo essa pergunta, quando vocês falam do masculino, eu falei, meu Deus, eu achei que o homem desapareceu, engraçado. O que vocês pensam? Fala, Márcia. Eu ia falar um ponto que eu acho que se brinca aí com o que você está falando e meio que responde, porque eu fiquei pensando no tipo de relação desses personagens. É alguma coisa, a impressão que dá é que não tem, não se estabelece uma rede, e sim relações de um com o outro, né, relações pontuais de cada um, que talvez seja exatamente uma certa denúncia do que são os laços contemporâneos, né, um pai apagado, inclusive o pai é trazido já, né, na ancestralidade, né, o alcoólatra, né, quer dizer, tem alguma coisa que vem aí, né, como uma figura paterna já não tão operante, né, e eu acho que tem isso no livro, se a gente parar para pensar que tipo de laço as pessoas estabelecem aí, né, então tem a Águila com a Ed, a Ed com o Eric, o Eric com a Rebeca, a Rebeca, quer dizer, não tem uma rede, parece que a rede é um silêncio, né, a casa fica em silêncio, né, quando compõe as peças de todos, com o silêncio, sem voz, não tem voz, né. É interessante mesmo. Caio, por favor. Não, a Cisê roubou minha fala, porque justamente queria destacar justamente essa questão, o Eric tem a participação um pouco mais como protagonista no primeiro terço do livro, a partir do momento em que a autora escolhe que ele viaje e esse momento é o momento que a Rebeca escolhe para levar até a casa dela, a Ed, ele some de tal jeito, inclusive há uma passagem no livro em que a Ed diz que ele tem uma espécie de santuário na casa, que fica no pulão da casa, que é isolado e que quase ninguém consegue acessar, ela foi lá uma vez só e ficou espantada com a enorme coleção de menis que ele tinha lá dentro, até porque a música não foi referencial do tempo todo no livro. o isolamento, e aí foi o que você já falou, ele aparece tendo uma síncope, ou seja, a partir do momento que ele não está naquela vida clandestina dele com ela, de amante, online, presencialmente, que ele tem a vida na casa, com as duas mulheres, depois com a terceira mulher, ele vai sumindo e vai se isolando cada vez mais. O romance, ele não tem mais nenhuma importância no romance, não tem nenhuma importância, a importância fica na relação da Rebeca com a Ed, porque a Rebeca acaba sendo uma, ela estimula a produção artística da Ed, que até consegue completar pela primeira vez um quadro que a gente, um retrato da Rebeca, eu sentia ali meio que quando a Rebeca levava a Ed até o Necrotério, o IML, o que quer que seja, mostrando a arte que ela desempenhava lá dentro, na dissecação dos corpos, foi meio que um estímulo para que a Ed também produzisse a sua arte, olha, a minha está aqui, eu abro, eu vejo, disseco, eu descubro, agora a sua está lá, e eu acho que ela libera a Ed de casa, disse que ela vai embora quando ela sente que ela já fez isso com ela, entendeu? Eu vi um certo papel de mentoria entre uma e outra. Eu queria trazer, gente, eu acho que para alguém que ia fazer uma pergunta, estamos na última. eu acho que um assunto que veio pouco aqui é a questão racial, na editora lá que a Ed trabalha, ela tem uma colega, outra, que é negra, e elas disputam diretamente, elas são adversárias, e ela tem uma frasezinha assim, eu vejo a fome dela e ela vê a minha. Mais adiante, também diz assim, porque é uma arte ser negra, perseverante e inofensiva. Ela é tudo isso e fica constrangida porque eu não sou. Estão nas páginas 26 e 27. Então, eu estava até assistindo algumas críticas do livro em outros canais e tal, e uma das moças que estava falando, era negra, e falando desse livro, e ela falava assim, que no ambiente prioritariamente branco, os negros, eles sempre têm que ser os melhores, porque eles são tomados como os modelos, se eles falham, é como se todos os negros fossem falhados ali para frente, eles não podem falhar porque eles seriam os exemplos de todos os negros futuros dali. E os brancos não precisam provar nada. Então, essa questão racial que é trazida no livro, também, eu acho que é muito forte, mas não é, não é, ela entra de uma maneira muito no enredo, muito natural, muito orgânica no enredo, eu achei sensacional. também, diferente do que a gente poderia prever, essa coisa de ter essa adversária, essa colega que é adversária, eu achei isso novo para mim, interessante. E, assim, eu não sei se vai dar para a gente discorrer sobre isso, porque já estamos no final, mas eu queria pontuar e antes da gente encerrar, se vocês quiserem comentar um pouquinho isso. Eu quero, eu quero, porque eu acho que tem assim, tem uma questão da negritude, que quando ela fala isso, primeira coisa, os cargos que os negros ocupam, geralmente são cargos, não sei lá, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a gente pode pensar isso, mas geralmente são cargos de menor relevância. e hoje a gente tem todo um trabalho para poder colocar pessoas negras e isso, inclusive, assim, nas indústrias, nos colégios, nas empresas, para que 30% dos cargos de coordenação sejam ocupados por negros. E isso faz muita diferença. E quando eu li no livro, isso me chamou logo atenção, porque ela fala assim, só as duas eram negras dentro daquela empresa. E essas duas, que eu achei bonito, eu achei legal, porque mostra, mesmo sendo duas, como que essas duas têm perfis diferentes. Porque, assim, não é porque somos negros que somos todos iguais, não é porque somos brancos que somos todos iguais, e como que nós ainda precisamos aprender a viver com essas diferenças e colocar o negro também nesses lugares que são lugares de coordenação, que são lugares de destaque. Eu, assim, eu vejo na minha infância tinha todo um trabalho social, hoje ainda continua, mas acho que de formas diferentes, para que o negro ficasse cada vez mais branco, né? E que esses lugares, da mesma forma como a mulher, a mulher dentro das empresas, ela ganha menos que um homem, isso é uma realidade nossa, você não vê ela em lugares de destaque, hoje a gente até vê, 100 anos da Fiocruz, a primeira presidente da Fiocruz foi no mandato passado, né? Uma instituição centenária e que a primeira vez que teve uma, isso quer dizer que as mulheres estavam lá há 100 anos e não eram capazes para assumir esse lugar? Não acredito nisso, mas dentro da forma social era um lugar que a mulher não poderia ocupar, né? Eu, por exemplo, hoje em dia, dentro do colégio da minha filha, eu faço parte do comitê de diversidade e inclusão e a luta nossa é que as professoras sejam negras, minha filha é negra, ela tinha uma professora, uma psicóloga formada, que era, que estava dentro de sala de aula como auxiliar de professor e a professora, não, a professora era branca e a auxiliar tinha todos os requisitos para ser professora e não era, e era uma negra linda, é uma negra linda, sabe onde ela está hoje? Está lá na PUC, por quê? Porque o colégio não respeitou, e aí eu apoiei totalmente ela, ela sai hoje com minha filha, eu saí com ela, mas ela está lá na PUC, no lugar devido, pelo menos reconhecida, porque no colégio da minha filha não reconheceram esse lugar para ela, e o nome dela é lindo, que é a Dondara, então, e era bonito porque a minha filha reconhecia uma pessoa de destaque dentro do colégio, que não era o porteiro, que não era a faxineira, porque onde é que estão os negros? Estão nesses lugares, e você vem me dizer que não tem professoras competentes para assumir esse lugar? Tem, tem, mas na própria seleção já tem questões que são colocadas ali para que, de alguma forma, o negro não assuma esse lugar, né? E eu acho que no livro também pontuou, quando ele mostra a cordata, a que precisa ser cordata, porque também tem momentos diferentes, né? Eu acho que tem, essa luta também muito complexa, né? Então, tem hora que a gente diz assim, eu faço parte das bancas afirmativas, né? De políticas afirmativas. E aí, mas qual é a ideia dessa banca? É um dia acabar, porque quando a gente já tivesse isso dentro, não é para ser eterno essa política, mas eu preciso que essa política aconteça, pelo menos para ter um start e a gente modificar isso, porque do jeito que estava, isso não ia ser modificado. Então, tem momentos que a gente precisa ser cordata assim, é cor púrpura, quem viu cor púrpura sabe, a mulher que foi lá, que brigou, terminou toda machucada e não tinha mais condição de luta. Então, tem hora que a gente precisa ser, mas tem hora que a gente também tem que estar junto com os nossos para poder brigar. E quando ela fala da fome, aquilo é muito forte, essa frase que você diz, porque é isso, elas, né? Mas cada um tem uma estratégia diferente para poder sobreviver. Eu entendi desse jeito, entendeu? Mas tem estratégias e não é sem dor, é com fome. porque nessa hora a gente está falando de uma dor que é latente ali. Porque só quem tem a pele negra vai entender isso. Não quer dizer que o branco não tenha que estar junto com a gente. Eu acho que tem mais, é que está, quanto mais branco estiver junto com a gente, mais força a gente tem. Eu preciso, né? Por isso que a gente fala de uma educação antirracista. Porque aí você diz assim, ah, mas tem um filho que é considerado branco e um filho que é considerado branco. Pode acontecer, eu mesmo tenho, pessoas assim, que tem uma filha que é branca e uma filha que é negra. Aí você vai dizer, mas foi criado pela minha família que não sei o quê. Mas é diferente, porque quando a sociedade olha para o negro, ele olha diferente. Né? E aí, mas aí quando se diz da fome, aí a fome é igual, porque é visceral, né? A fome é igual, ela é visceral. A estratégia que cada um vai usar vai depender do que a gente tem atrás, né? Uma coisa que eu fiquei pensando assim, o quanto que o livro é violento. Conforme eu e a lenda digo, gente, vai ter um assassinato. Eu ficava esperando assim, onde que isso vai parar, entendeu? Às vezes eu fiquei assim, a Rebeca vai matar, porque ela não vai suportar ela nem na casa dela. Eu ficava assim, e essa arma, e aquele cachorro que morreu, será que a violência saiu por lá? Porque ela nem morreu, ela disse que não tinha arma dentro de casa, mas ela tinha. Então, é tempo, é tempo, assim, é muita tensão. Eu estava esperando um assassinato, não aconteceu, mas eu achei que era possível, né? Porque a tensão dá, e ao mesmo tempo você vê aquelas bonequinhas, né? Uma dentro da outra que vai se formando, que vai tirando, assim, você vê, né? as mulheres ali também se construindo como mulheres dentro de uma sociedade patriarcal. E esse homem meio que patinando nessa história toda. Mas a força da sociedade patriarcal ainda é tão grande que mesmo esse pai, esse homem, estando diminuído, ele está ali presente, ele tem um espaço dele que é garantido. E isso eu acho que é algo para a gente também pensar, entendeu? Mesmo ele estando diminuído, porque ele ainda não está aí sambando nessa mudança, ele não sabe qual é o lugar dele, é o lugar que desmaia, né? Mas a força ainda está ali, é forte isso. Tanto é que o silêncio aparece quando ele está presente. Nossa, Eliane, você fez um desfecho muito legal, assim, acho que deu para a gente fazer um apanhado bacana do livro, um livro que é muito denso mesmo, são assuntos muito polêmicos, acho que rendia bastante. Juliane, você quer trazer umas palavras finais? A gente já está finalizando, encerrando, se você quiser fazer a sua despedida. É, não, assim, espero que seja o primeiro encontro, né, de muitos que virão, né, foi um prazer, assim, ouvir vocês, fazer essa troca, né, com vocês aqui, né, cada um, né, cada um fala de uma experiência, né, Eliane, aí, falou da dela pessoal, que rico, né, então, cada um traz a sua, o grupo é sempre bom, né, um clube, então, de leitura, melhor ainda. Obrigada pela oportunidade, Zezé, estou muito feliz, obrigada. Eu que agradeço, Eliane, você quer se despedir? Eu quero, quero agradecer a minha analista maravilhosa, a Marcia Infante, minha analista maravilhosa, você me acompanhou durante anos e anos, e assim, com emoção mesmo que eu falo, e acho que tudo que eu estou podendo falar hoje aqui com vocês, é muito da nossa análise, desse processo de análise, que foi muito, foi muito intenso, e eu acho que possibilitou muitas transformações na minha vida, então, quero agradecer, fico feliz de estar participando do grupo, realmente, é, quero voltar, porque eu achei, eu gosto de ler, eu acho que essa ideia da psicanálise, com a literatura, é intensa, né, eu acho que faz a gente pensar muito mais também, nos nossos atendimentos, na contemporaneidade, acho que a escolha dos livros, esse livro eu achei realmente muito forte, vou reler, e pretendo reler lá em casa, junto com, com quem, com os mais velhos, eu quero ler junto para a gente repensar, porque tem muita coisa aqui, e eu acho que atravessa, de alguma maneira, eu acho que atravessa, em muito sentido, vocês puderam perceber aqui, todas as minhas escolhas, minhas possibilidades de vida, né, eu acho que tem muita, é um livro intenso para mim, e que refaz alguns caminhos aí, vividos, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço muito, Eliane, sua gratidão foi a Marcia, eu também agradeço a Marcia por ter indicado você, você me deixou emocionada também, porque você diz a Marcia, eu acho que, é, né, os analistas tomam, né, para si, psicólogos, né, enfim, bem, eu tomei para mim também, não sei se podia, mas também tomei para mim, me emocionei, obrigada, e é isso, gente, obrigada, Eliane, te espero no dia 29, tomara que a Juliane possa estar presente também, nós estaremos aqui 29 de abril, tá, gente, com esse livro, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, nos vemos em breve, nos falamos no grupo do WhatsApp, quer falar alguma coisa, Marcia? Não, eu estou dizendo obrigada, eu estou dizendo obrigada, foi muito bom, foi muito rico, que bom, as duas, as três, a todas, a todas e todos, é isso, obrigada, gente, obrigada, beijo, tchau, 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 pessoal, prazer.